Nossa, perto do time do lugar dela O Volskaya Esse mapa é bom Na da Rússia Ah não Pensei que você tava falando da fase E aí, vamo do que? Vamo do que? Vamo do que? Vai do que? Vitor, Lamba e Cherki Vamo do que? 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 Vamos jogar, aí outra pessoa tem que pegar Eu vou de Murray Posso de Murray Posso de Murray Alguém quer de Murray? Vamos de Lúcio É interessante de Murray É bom Pega o quem? Vou pegar Tracer, esse mapa é bom Adianta que beleza, então pega o tanque Winston mesmo então? É, o Winston é bom Mas esse mapa é meu É Lúcio, é Lúcio Ou Moira Acho que é Lúcio ainda Corre é bom esse Moira também Boa Então aí ó, provavelmente se eles Se eles tiverem ali Com, provavelmente eles vão tá com Bastion escudo Aí vocês dois pulam neles Não, aí você pula, porque a gente tá com Comp Dive Aí eu vou pra cima de vocês, entendeu? É Só pular lá e só dá o Nossa, que retardado Reheart, o que eles tem primeiro Cuidado, Reheart, D.Va Ana Ué, será que bate? Tem porcão também Tem baixo ou não, tem baixo ou não Vai, pode entrar, pode entrar Pode entrar que tá dando Vai, vai, vai Entra, hein Entra, pode entrar Pega a mini-diva aí que eu vou lá pro ponto Pega a mini-diva que eu vou pro ponto Peguei, meu junk me pegou Vai tá tudo aqui da direita Daí Vamo morrer, vamo morrer Caiu caralho, tô aqui mano Ae boa boa Ae que só tava dando umas curinha aqui pro Pega a mini-diva Ae que dá avançar Ae que dá avançar Nossa, muito lindo Vamo morar Oi Oi Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Eu vou pra esquerda Vamo morrer 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 Tô chegando com o ult, peraí. Tô chegando, vou dar pra ultar aqui. Já foi o Reinhardt. Tô chegando. Ah, mano, ele levou todo mundo, velho. Nevou. Ah, nevou, eu vou esperar vocês, eu vou esperar vocês. Tudo bem, já pressionamos eles bastante. Eu tô de ult aqui, peraí, eu tô de ult. Ó a volta, velho. Vai, vai entrar, eu ulto e pego a D.Va. Não, então não, não, não. Espera que o Junk dele tá posicionado ali. Espera, espera, Tiago, espera, não vai não. Não vai não, não morram, não morram. Ninguém morre. Volta, Victor, não morre, não morre. Tô voltando, cara. Se a gente morrer, a gente vai se fuder aqui no próximo push. Ah, o Junk tá lá atrás. Falei. Vou pôr o escudo aqui, ó, no meio. Vem de novo. Puto, vamos voltar, vamos. Espera aí, então vai, vai, vai. O 3, vamos, 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 vamos. Vai, vamos. Vamos. Vamos, entra, tem que entrar. Entra, entra. Ah, tô no soldado, o soldado tá muito louco. Soldado morreu. Olha o escudo, olha o escudo, olha o escudo. 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 A Diva tá perdendo o Mega. Tem alguém? Força, força. Me cura, me cura, me cura, me cura. Continua, cara. Vai segurando aí se conseguir. Segura aí, segura aí que eu acho que eu tô voltando. Vai matando quem tá chegando. Tenta pegar eles no choke. Ih, tem um recuo. Espera aí, agora retorna o Pablo. Agora recua, recua, recua. Pega... Espera aí, volta, volta, volta. Todo mundo, volta, volta. Porco? Ah, não, tá todo mundo com ult. Eu tô quase com isso também. Não, não, volta, volta, Pablo. Volta, segura, segura. É, boa, boa. Não, ninguém morre, velho. Se morrer, perdeu. Acabou o jogo. Eu tô pra fora. Calma aí. Vamos por cima aqui, ó. Vamos por cima aqui. Só pra se posicionar. Não, pera. Todo mundo, espera todo mundo. Eu vou só agastando o... Coisa dele. Vai, vamos. Então vamos. Vai, vai, vai. Vai. Todo mundo foi? Vou ter que pular lá atrás. Me cura, me cura, me cura, me cura. Pega o soldado, pega o soldado. O Junk pra sair. Já que foi, os Enyata aí. Viu, iliu, iliu, iliu. E meu filho da puta que o Junk dele pegou. Na morte. Mas valeu. Fica no favor. Por aí, veica, por aí. Ai, vai... Entendeu? Vem no Zen, vem no Zen, vem no Zen Calma, vamos carregar os ultis de novo, gente Tô com 90 Vou carregar o meu Esse Junk deles tá muito móvel, vou precisar andar mais, senão vou perder pra eles de novo Tenta focar no... Tenta focar no Junk, pai Claro que tá todo mundo aqui, cara O Junk deles vai flanquear, vem que eu vou falar atrás dele Pega a Zera, 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 pega a Zera Vai no Zen, vai no Zen Vai no Zen, vai no Zen Vai no Zen, vai no Zen Vai no Zen, boa Tô porro, tudo da hora, velho Vem no Zen Ai, me matou, velho Eu achei que era o nosso Tem alguém aqui? Vai, vai, pega o ponto Segura o ponto Eu não preciso de cura, velho Ah, vai se fuder, mano Mano, alguém tem que pegar essas Zera, velho, senão ela vai me fuder não Ah, velho Ela tá com muito forte Aí Vamos jogar dano pra eles lá Vai, a pessoa que começa a atirar, que eu vou falar lá atrás, daí vem comigo, né? Vai, 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 eu tô, eu tenho que pensar É, não posso estar agora, eu tenho que sair um pouco... Vem, mano, eu tô atado no ponto, vem comigo, velho Vem, mano, eu tô atado no ponto, vem comigo, velho O Junk deles tá muito em cima de mim Ah, mora low, mora low Agora vai Me cura, velho, me cura, por favor, velho Tem um Junk atrás Mas body block, body block, body block Body block Mata, 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 boa Pega ela, atira nela, velho Nesse esquerdo aqui, ó Cuidado soldado, cuidado Me cura, 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 me cura aqui, ó Eu tô aqui na sua frente Calma, tô, calma Tô curando Não, não, que deve ficar defendido também Ah, mentira Como que me pegou isso aí, velho? Ah, eu tô de útil, mano, me mataram Se segura aí, segura aí que eu vou... Segura aí que a gente tá fazendo, gente Não, não vai dar, não vai dar Pera, reagrou, upa, reagrou, upa, reagrou Toma, toma, atriz, cê tá, atriz, cê tá lá, atriz, cê tá lá Vamo lá Vai lá, segura esse véio Não faz de conta Pera aí, pera, 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 pera Não, agora tem que ir Vai, quando for entra Entra, entra, entra Vai, entra Vai, entra Dá força Ó, lembra, não esquece de mim também, hein Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Ah, mentira esse tipo de Ih, puta, Lucy, agora foi foda, hein Já perdi meus dois réis, hein Tô morrendo Tá morrendo ao Reaper, gente Boa, linda, tio Ah, me matou Agora é com vocês, vai Vai, 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 vai Mata a Zarya, a Zarya tá muito louco Ae, deu Uhu Boa Muito bom, galera Não vai por nada, não Esse fi a gente segurou, hein Chucky Caralho, velho Não, mano, dá pra... A gente deu uns vacilos só, velho Mas a gente... Os caras vacilos valorizaram Esse Duke Hatch, mano Duke Hatch é foda Ele achou Mesmo comp? Cara, defender posse de Zarya Posse de Zarya Vocês não conseguem prever muito da onde viram os golpes dele, tá ligado? Tipo, do nada tem que passar na bola, não pisa na mina Mesma coisa? Quem? Não tem ninguém pra jogar de Mercy? Ninguém joga de Mercy? Eu É Ah, mas o... Lanva era bom dar dano, né, velho Pode jogar de Ana Pode jogar de Ana Não, não, Mercy Mercy Ah, mas bota a cura, então Bota a cura, vamo assim Isso, isso É, aí tá bonito assim Tá bom, vamo lá Tô com 40 kills, velho Boa Foda-se, tá ligado? Tô com zero, mano Tô com zero, mano Tá ligado de troca aí E eu posso pegar... É Não, vai funcionar assim Também não, jogar bem mesmo ou não? É Bem eu não jogo não, cara Eu tento Mas eu jogo bastante com ele Mas... Não bem Ô Pablo, Pablo Vamo jogar bem junto, tá? Vai pra frente e depois volta atrás Que aí eu vou... Cê vai botando matriz e eu vou botando escudo Aí, mano É nóis Ah, é fácil, né? É só colar... Quatro, não é? É, a três é... Enxute rapidão É A três é tipo a sombra, velho É fácil É, você cola... É só ir pra cima de tanque Tem macaco aí Olha lá, ó Esquece da janela Tem o Reaper ali em cima O Reaper ali em cima O Reaper ali em cima Cuidado com o Reaper atrás O Reaper atrás Cuidado É um tiro Ah, diva Pô, mas precisa ficar cura aqui não Eu tô Banana O Myrtle também Eu tô ajudando três O Reaper aqui Acho que ele só passou na direita Acho que ele foi passando da direita A third vonencial tá no ponto Alguém é pra quem pega ela, 3x é pegar lá, 3x é pegar lá. Volta um pouco, volta um pouco, tá bom bem enchendo. Volta, volta a ponto, volta a ponto, galera. Peguei. Tô pegando a diva. Tô tocando mais rápido, tô tocando mais rápido. Foca na diva, foca a diva, foca a diva, foca a diva. Morri, morri, morri. Ah, a diva me mata. Ah, vamos voltar, né? Eu não tô, eu não tô conseguindo jogar design aqui, mas já tô de ult, eu voltar e depois vou trocar. Tá bom, vamos voltar junto então que o meu ult tá pronto. É porque tá meio, tá meio bagunçado, ó. Não é que eu acho que tá bagunçado, cara. Se quiser deixar entrar, porque você tá de ult. É, deixa eles entrar, chega aí. Não, não, vamos segurar de leve, tá ligado? Não agressivar muito. Se eles entrar, a gente dá uma voada e aí você usa. É, eu tô de ult. Ai! Nossa, o macaco pulou. Muita porra. Vai, 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 vai. Ai, mano, renasce. Viver em mim, viver em mim, viver em mim. Olha que eu tô chegando. Ah! Obrigado. Eles estão todos atrás! Foi meio surpreendente, assim. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Não, eles estão todos aqui, eles estão todos aqui, hein. Ah, ele pulou na hora. É, ó. Só depende, ele vai pular aqui no fundo aqui, ó. Ele vai pular aqui no fundo, cuidado. Deixa eles, porque a D.Va, se ela vier aqui, ela tá na bosta. Ó, eu tô olhando na esquerda aqui de leve. Isso aqui porque eu acho que eu vi alguém por trás. Ah, eles estão todos aqui, eles querem entrar por trás. Peguei. Ó, a sombra tá vindo. Aqui ó, a D.Va. Ó, a T.Va dormindo no ponto, ó. Pode vir, pode vir aqui. Peguei o Lúcio. Eu vou apertar atrás. Eu vou apertar em cima de você, mas cuidado. Eu vou apertar em cima de você, mas cuidado. Ai, 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 ai. Boa, D.Va. Tinha visto o Lúcio. Vai. Tchau. Acho que não. Ó, tem um Lúcio lá. Uma curinha. Tamo chegando, tamo chegando, tamo aí. Pode até recuar um pouco se quiser. Tá, agora eu tô carregando. Agora tá indo. Só preciso de mais cura aqui. É, eu já tô de ult já. Tô com 9 e 3 já. Preciso de cura, galera. Preciso de cura. Ae. A mim me pegaram, mas... Tranquilo. Uau, quando eles forem entrar aqui... Segura os tanques a copão custa aí, galera. Não deixa os tanques... Não se pula aí, só. Vou pular agora. Olha o Reaper. Eu não... Acho que eu não vou ultar agora não, hein. Só se apertando. Volta, D.Va. Volta. Volta, não. Eu tô de ult. Se você quiser ultar, é hora que você quiser. Minha visão instantânea. A D.Va atrás, ó. D.Va em mim, D.Va em mim. Cara, agora é hora, agora é hora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. A D.Va tá atrás. Vai. A D.Va tá na portinha aí, ó. Ah, eu pensei que ia dar ali no... Juntar os outros. Mas eu seguro aqui com eles. Vamos chegar aqui. Juntar os outros. Foi bom, seguramos bem, hein. É, só manter com calma. Tá aquela recuada. Tá começando a chegar. Eles vão sair... Eles vão vir por... Deu uma volta pela direita, viu? Eu já tô com 50 aqui, já, D.Va de novo. Vou pegar o Juntar agora. Nossa. Não, não revive não, deixa que ele chegue. Você morreu junto? Não, é 3, ela chega rápido, ela chega rápido. Isso aí é alguém no Z. Faz sentido. Agora quem sai, mano? Ó, a D.Va aqui, galera. Ó, Reaper atrás, ó. Reaper atrás, dormindo. Vai. Se rolar um... Uma cura aqui em cima. Tá vendo que eu tô morrendo, velho. E os Reaper de novo, velho. Porra. Perdi ele de vista não, mano. Pra trás aí, ó. Tchau, Zarya. Ah, consegui salvar. Mas não é só um Reaper de novo, velho. Porra. Perdido de vista não, mano. Perdido de vista não, mano. Pra trás aí, ó. Tchau, Zarya. Ah, consegui salvar. Tô de ult de novo, tô de ult. Agora a gente tá segurando bonito, gente, é isso aí. Eles só tem mais um ou dois push. Peraí, Vitor, só vê onde eles vão, hein? Eu tô só mordendo aqui. Eles tão vindo pelo meio. Se eles vieram pelo meio, cara, eu junto todo mundo. Ó, o Reaper passou lá atrás, ó. O Reaper tá aqui atrás, de cima, ó. Pega o Reaper, esquerda ou direita? Cuidado com o Jump. Tá aqui atrás, de cima, velho. Ele passou lá na esquerda, ó. Destrui, destrui, destrui. Não, tô ligado. Ah, o Reaper tá aqui, ó. Vai morrer. O Reaper atrás, mano. Morreu. Boa, boa, linda. Me cura aqui. Calma, calma. Ah, tá. Eu vou quando... Vai nas áreas, Zarya. Vai nas áreas. Tô nela, tô nela. Calma, cara. Eu tô nas divas. Vai, vai, vai. Chopei três ali, ó. Tem alguém inimigo me matando. Vou voltar. Vou voltar. Olha o Reaper de novo. Aê, boa. Cadê ela? Matou o Lúcio no caminho. Vai na frente, vai pra frente, vai pra frente. Pega na frente. Pega na frente. Tô no fim, hein, Chucky. Mano, teve uma hora que a gente mitou demais. Que eu lutei e fui eu e o Chucky lá no meio seguramos. Todo mundo deu o nosso. Mano bem. Boa. É? Boa, tá na frente. Pega na frente. É.